E eu fiquei... 10 euros. Olá pessoal, este é o meu Primark All para partilhar com vocês. Vou começar já pelo primeiro produto e é aquele que eu mais utilizei e o que eu mais gosto, que comprei na Primark este mês. Eu comprei... Isto não foi comprado tudo de uma só vez, já fui lá duas vezes e eu comprei estas botinhas que acho que já não existem lá, pelo menos a segunda vez que eu fui. Eu comprei na primeira vez. A segunda vez que eu fui já não existiam lá e foram estas botinhas que foram de 19 euros para 7 euros. São muito giras. Só tenho dois problemas muito pequenos com elas, que é não posso usar meitas curtitas e quando as calço tenho que desapertar tudo até aqui, porque desapertar, puxar bem puxado, porque o meu pé é rechonchudo e então não é fácil de colocar o meu pé. Vocês já viram que eu utilizei-as imenso porque estão todas sujas já e andei na lama com elas e elas... Não entra água nenhuma, são à prova de água e à prova de poças de água, por isso são muito giras. Eu vi-as lá e gostei imenso delas, mas não queria estar a dar 19 euros porque simplesmente não preciso de mais sapatos e então por 7 euros elas tiveram que vir. 7 euros. O que é que é 7 euros? Com um par de sapatos. Depois vou falar nas espécitas de roupa que comprei. Comprei esta t-shirt que diz Love, com florzinhas. Eu não sou muito de flores, mas queria umas t-shirts novas para utilizar, fazer exercício e correr, que agora já está finalmente um bom tempo para correr e então gostei desta que tinha assim as florzitas cor-de-rosa e diz Love e foi de 2,5 euros para 1,5 euro e é assim um tamanhozito já maiorzito porque eu habitualmente sou um 38 e aquilo é um 40. Ficava ligeiramente mais larguito. Não muito largo porque coloquei uns quilitos e então já não fica muito largo. Depois comprei esta camisa para a minha mãe, esta blusa, mas ela não gostou dela, acho que, acho que não, estão ainda lá, não sei, é o preço dela, acho que inicialmente, não sei quanto é que é, mas acho que estão a 3 euros as blusinhas e ainda têm lá, por isso se este fim de semana passarem por cabo por Coimbra ainda podem comprar. São de manga comprida, têm este coisito preto nas mangas, depois aqui em baixo têm um cortezito de um lado e do outro, a parte de baixo é redonda e tem um buraquito aqui na parte de trás. A minha mãe não gostou dela, infelizmente, mas eu não sei se vou trocá-la, se não. Eu não tenho nada nesta cor e com estas cores, por isso ainda vou estar a pensar se vou trocá-la lá ou se vou ficar com ela para ter algo diferente na minha coleção. Depois tenho um conjunto de meias fofas, porque eu estava a precisar, isto não foi descontado, era 3 euros por 3 pares de meias, acho que basicamente isto é de 37 a 42, eu sou por volta de 36, 37, por isso as de criança também me servem e estas também me servem. Eu prefiro as mais fofas e mais largas, porque basicamente é para utilizar aqui por casa como pantufas e utilizar quando tenho os pés muito frios, utilizar porque sou muito frio dentro dos pés e as cores são bonitas, é cor de rosa, beijo, cinzento e azul, tipo todas as cores que eu gosto. A última peça de vestuário, neste caso, é um soutien e é este soutien que vocês já sabem que eu adoro, que é o multi-way e é dos soutiens mais confortáveis e mais suportadores para quem tem um par maiorzito. Este é fantástico e depois vem com as alças transparentes, o que é bom para utilizar com os tank tops, com as coisinhas de alças, os tops de alças e os tops que são a cruzar atrás, isto dá para usar. E dá para usar também Kai Kai, mesmo com um volume superior grande, dá para usarem Kai Kai, pelo menos para as minhas, dá perfeitamente para usar Kai Kai. Eu sou em D e desta vez acho que comprei um 100, habitualmente compro 95, faço usar. Então agora vou primeiro às coisas de decoração e eu comprei esta caixa, que estava de 6€ descontada para 2. Não é bem uma caixa, mas é tipo um coisito de pano e eu posso já abrir para vocês verem. Tipo uma caixa, um cesto, uma coisa assim. Tem um aramezito nesta parte. Parece que tem uma coisita de cabedal aqui. Deve ser falso cabedal, claro. E depois tem estas coisitas aqui que é para endreitar e fazer... Para fazer a caixa, endreita-se estes pausitos que eles têm aqui dentro. Se consigo-vos mostrar, espero que isto esteja a mostrar. E é basicamente, endreita-se aqui. Tem aqui este tipo de coisita que cola na outra. Não é bem cola, felpe. E basicamente fica assim. Deixa eu pôr este. E assim fica em pé, porque isto tem os aramezitos aqui nesta zona. Também tem o arame aqui nesta parte. E a caixa é bastante grande, como vocês veem. É bastante grande. Por 2€ acho que é muito bom. E havia lá bastantes mesmo. A cor é mais ou menos, não é muito, muito adequada. Mas o meu sofá da sala é cristão. Ainda estou para fazer uns tours. Por isso, se vocês quiserem um tour aqui dos passos aqui da Casa Nova, façam um like. Eles veem, eles veem. Mas façam um like e comentem qual é que... Ou é o tour que querem mais ver. De que divisão é que querem mais ver. E essa fica já a pergunta para o sorteio. Não se esqueçam. As regras estão aí embaixo. São simples. Têm que comentar. Subscrever o meu canal, porque é para os inscritos no meu canal. E fazer like do vídeo. Basicamente é isso. Depois comprei mais uma moldura destas. Que vocês veem que eu já tenho aqui uma. E na altura que eu comprei esta, disse que queria comprar mais uma. Mas para utilizar como um tray, um tipo, um coisito para pôr coisas em cima. Não havia. Tipo, esgotaram. Este aqui. Este aqui estava perdido lá sozinho. E eu pensei, tenho que ver comigo. Não vi lá mais nenhum. Por isso, este, acho que já não há mais. E este foi 4€. Mas acho que fica fantástico. Vou-lhe tirar então este papelzito. Que isto dá para desenfiar aqui. É só tirar estas borrachitas aqui. E tira-se isto. Depois voltas a pôr o vidro e as borrachitas. E fica tudo no sítio. É muito giro. E acho que fica giro com uma plantita depois aqui em cima. Que quero colocar as plantitas aqui. Vi lá umas coisas assim com arames. Mas era tipo para pôr uma vela gigante. Muito giro. 10€. E eu fiquei, 10€. Por 10€ não. Se fosse 5, vinha. 10. Não sei se vale 10. E acho que nem vem com vela. Mesmo que viesse com vela, 10€ é bastante. Porque isto é tipo, arame. Nem está muito, muito bem feito. É tipo, é giro. É muito giro. Mas, tipo, não é a coisa melhor do mundo. Estão a ver aqui. Isto aqui está, tipo, desmorrado. Tipo, não são coisas que estão... São feitas com muita qualidade. E então também não quero dar muito dinheiro por elas. 4€ acho que é o preço adequado. Mas a vela é como vos disse. 5€ sim. Mais que isso acho que é bastante. Mas se ela vier descontada, vem. E comprei uns vernizes. Comprei este. Que é assim, diz Rogue Mermaid. E é tipo, brilhante. E comprei só... Havia 4 cores. Acho eu diferentes. Mas só comprei este. Foi de 2€ para 1,5€. Eu não gosto muito dos vernizes da Primark. Não tenho tido sorte com eles. Eles não ficam bonitinhos. Nem lisos. Ficam assim, um bocado esquisitos. E então eu não tento comprar lá vernizes. Desta vez comprei bastante. Porque gostei das cores. As cores são muito giras. E eu precisava de um branco. Por isso comprei este branco. Este foi de 2€ para 1€. E este diz que é um Gel Effect Nail Polish. E eu precisava de um branco. Gosto de fazer uns designs de vez em quando. Agora não tenho nada nas mãos. Mas gosto de fazer um design de vez em quando. E aqueles são ótimos para design. Depois, este é uma das minhas cores favoritas para usar nas unhas. É um castanho. E este foi de 1,5€ para 1€. E este é mink. E depois tenho ainda este que é café au lé. O que não é um café au lé. Isto é um cinzento com brilhantes. E foi de 1,5€ para 1€. Ui. E vamos abrir. E é tipo cinzento. E eu me fiz cheirar. Ainda bem que eu gosto do cheiro de furnish. Mas este não é um café au lé. Isto a tampa dá até 20 outros. Mas não é. Porque a cor ali é igual. Diz café au lé. Como cinzento com brilhantes. Comprei então esses três. E ainda comprei mais este. Que é um óleo de cutículas. Nail and Cuticle Conditioner. 88% das pessoas que usaram. Disseram que as cutículas estavam mais suaves. E que a unha ficava mais fácil de colocar. Mais suave e lisa. E boa para colocar o verniz em cima. Por isso eu não tenho nenhum. Comprei também mais um pacote de unhas falsas. E estas são muito giras. São tipo ombre. E são stileto. O stileto vocês sabem que eu não gosto muito. Do tipo de stileto que são afiadas. Mas eu corto um bocadinho a pontita. Não anota-se na mesma parte branca. Mas vou fazê-las mais quadradas. Ou arredondadas. E são 24 unhas. Eu já fiz um vídeo de unhas aqui. Da Primark. Das quadradas. Vou deixar o linkzito de novisito. De como colocá-las. E como utilizei. E isso tudo. Porque eu gosto bastante das unhas. Mais colar de lá. Mais que os vernizes. Bem mais que os vernizes. Porque elas realmente são muito boas. Tenho que ser de dar um descansozito. E não utilizar um mês seguido. Como eu fiz em Janeiro. E dei cabo das minhas unhas. Estavam bastante finas. Apesar de compridas. Estavam bastante finas. E depois. Mais tarde partiram. Claro. Agora já estão outra vez boas. E já estou a precisar de um manicure. Para que elas fiquem bonitas. Por isso. Se eu não utilizar um dos vernizes. Vou utilizar. De certeza. As unhas. Se calhar o verniz primeiro. E depois as unhas. E assim. Com o óleo das cutículas. Também consigo mantê-las. Se calhar. Um bocadito mais. Hidratadas. E mais bonitas. Porque apesar de eu meter óleo. Elas. As minhas unhas. São bastante finas. E partem muito facilmente. O cão está doido. Mas como o sol está. A querer entrar. E daqui a pouco está. Aqui a brilhar na minha cara. Se já não estiver. Quero filmar. Depois comprei. Ainda para as mãos. Comprei este. Coisito de rosas. Chego a rosas. E é um creme de mãos. É 75 ml. Foi 2 euros. Reduzido para 1 euro e meio. Eu achei super barato. E então. Quis comprar. Ainda existem deles. Destes lá. Dos vernizes. Também existem. E ainda existem mais cores. Também de vernizes. Estas unhas. Também existem lá. Foi 1 euro e meio. E existem outras cores. Também. Mas esta. Para mim. É a mais bonita. Que eles têm. É esta. E é uma outra. Mas esta é 2 euros e meio. É um outro conjunto. Com riscas. E senhores assim. É 2 euros e meio. Por isso. Ainda não comprei. Essas outras. Prefiro ir sempre às mais baratas. Elas ficam bonitas na mesma. E este design. Deve ficar mesmo fantástico. Pois. Se ainda não se inscreveram. No meu Instagram. Lá eu coloco. Mais coisas. De unhas. E depois podem ver lá. Se calhar. Uma foto. De quando eu colocar as unhas. Depois comprei. 2 esponjas. Para o corpo. Que são assim. E estas esponjas. Foi de 3 euros. Para 1 euro e meio. Ainda existem lá. Que eu fui esta semana lá. Voltei lá. E comprei-as. E elas. São conjac esponjas. Mas são gigantes. Comparadas com as outras. As outras. São para aí. 1 terço. E são redonditas. E pequenas. Por isso comprei duas. Que de certeza. Que vou gostar. Se for igual. As minhas conjac da cara. De certeza. Que vou gostar. Para o corpo. E também. Comprei. Também. Para o corpo. Esta cena. Do coffee scrub. Que também existe ainda lá. Isto era 3 euros. Foi reduzido para 1 euro e meio. E também. Super barato. Claro que se pode fazer isto. Em casa. E ainda por cima. Nós também. Babemos bastante café. É de cápsulas. Tínhamos que estar a tirar o café. O que se calhar futuramente. É o que eu vou fazer. Quando utilizar isto tudo. Reutilizo. Lavo o pacote. Reutilizo este pacotito. E coloco novamente cá. Com esse. Com o café dentro das cápsulas. Já para as cápsulas. Meto o café para aqui. E depois. Tipo uma colher de óleo de coco. Que é o que cheira. E isto diz que cheira a coco. Café e coco. Por isso. Uma colher de sopa de óleo de coco. Mistura-se bem misturado. E basicamente. Tem um scrub. De café. Mas. Por um euro e meio. É super barato. Por isso. Tive de comprar. E eu adoro. O cheiro a café. E cheiro a coco. Acho. Cheira super bem. E a última coisa. Que eu comprei. Foi estes pincéis. E eu não estou a ver. Onde é que tenho os outros. Ok. Estão aqui. E eu comprei. Mais um. Porque estavam em promoção. Era dois euros e meio. E está a um euro e meio. E eu tinha comprado dois. Um deles é para vos dar. Vou colocar na minha lista de coisitas para vos oferecer. Depois devo oferecer para o próximo mês. Em princípio. E então comprei três. Já utilizei um deles. E é super fofo. E é bastante boa qualidade. E por isso comprei para vos dar. Tenho dois para vos dar a vocês. E essa linha Double Ended. E eles dizem que é para pó e para o blush. Eu não devo utilizar para blush. Apesar de eu ter blush hoje. Não costumo usar blush. Mas devo utilizar para pó e highlighter. Ou para pó aqui por baixo dos olhos. E contornar. Porque apesar do meu pincel de contornar. Já o alterei. Estava a utilizar este. Que ainda utilizo de vez em quando. E este é o Buffing Brush. Da Real Techniques. Prefiro um que esteja mais aberto. Que é para fazer o contorno mais. Descurecer mais a zona. Agora estou a gostar de uma zona mais aberta. Mais ampla. E então gosto de usar mais este. Mas talvez este como é assim meio inclinado. E não tão aberto. Seja melhor para bronzear. Que seja bom. E o pó por baixo dos olhos também é bom. Como é inclinadito. E mais pequenito. É melhor este. Que este que eu utilizo. Para retirar o pó. Porque para colocar. Prefiro. Continuo a preferir o da Real Techniques. Para colocar. O pó é melhor. É mais compacto. Mas para retirar o excesso. Será melhor este. Ainda não sei para o que eu vou utilizar. Há sempre muitas utilizações diferentes. Para este tipo de pincel. E por isso é que eu achei muito bom. É um pincel muito bom de se ter. E é muito semelhante ao do Buffing Brush. Da Real Techniques. Só este é um bocadito menos denso que este. Este é ligeiramente mais denso. Mas em termos de tamanho. É semelhante. Como vocês podem ver. É semelhante. E tem um bom parte onde se pega. É bastante confortável. Por isso gostei imenso. E já o utilizei. Já o experimentei para contornar. E já o experimentei para retirar pó. E foi bastante bom. Basicamente vai ser para isso o highlighter que eu vou utilizar. Apesar de utilizar um já para o highlighter da Primark. Que é muito bom. Faltou uma coisa que acho que não cheguei a dizer. Exatamente. Que é as máscaras para os olhos. Estas máscaras de tratamento para os olhos são vitamina E. Eye patches. E são 15 tratamentos. Então por este hall está tudo. Comprei estas coisinhas que estava interessada em experimentar. E queria ver a qualidade também novamente dos vernizes deles. Que não gostava há uns tempos. E acho que vou continuar sem gostar. Porque o pacote continua a ser o mesmo. Pelo menos. Mas vamos ver como é que eles se comportam. Há coisas que simplesmente eu amo. As unhas de colar eu amo-as. E há outras coisinhas que estou a gostar. Mas vamos ver com o uso se vou recomprar. E por este hall é tudo. Se ainda não participaram no sorteio participem. Estão as regras na descrição. Se gostam deste tipo de vídeos da Primark. Eu faço quase todos os meses no hall. Costumo ir lá todas as semanas. Mais ou menos. Por isso inscrevam-se se gostam de ver este tipo de vídeos. E obrigado por terem visto. Tchau. Tchau.